Samuel, capítulo 22 Aleluia Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22 E vamos ler esses cinco versículos, a partir do versículo primeiro Vamos à leitura? Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele E ajudou-se a ele todo homem que se achava em apê E todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso E ele se fez chefe deles E eram com ele uns quatrocentos homens E foi-se da vida ali a mispa dos Moabitas E disse ao rei dos Moabitas Deixa estar meu pai e minha mãe convosco Até que saiba o que Deus há de fazer de mim E trouxe-os perante o rei dos Moabitas E ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte Porém, o profeta Porém, o profeta Gade disse a Davi Glória a Deus, aleluia Disse a Davi Não fiqueis naquele lugar forte Vai e entra na terra de Judá Então, Davi foi e veio para o bosque de Erete Aleluia Quero te convidar nesse momento a estender a tua mão em direção a tua casa Eu não sei onde você morre Mas este é o primeiro ato profético que nós vamos fazer nessa noite Eu não sei o problema que pode estar instalado lá Mas eu sei que Deus é maior que esse problema Eu quero te convidar a entregar agora Pedir para Deus abençoar a tua casa Abençoar a tua família Pedir para que Deus possa estar entrando lá Solucionando os problemas Começa a orar agora Santo Deus e Pai que está no céu Estamos mais uma vez reunidos aqui na tua casa, Senhor Em mais uma reunião tão abençoada Que tem por dentro esta campanha Minha família no altar de Deus Senhor Deus, estamos com as nossas mãos estendidas em direção ao nosso lar nesta hora Senhor Deus, venha abençoar a nossa casa, Pai Vai repreendendo de lá toda palavra contrária Vai repreendendo de lá todo desamor Vai repreendendo de lá todo espírito de briga Vai tirando de dentro do nosso lar toda profecia do nosso inimigo Senhor Deus, se existe doença dentro do nosso lar Vai sarando nesta hora Se está faltando dinheiro Entra com providência Multiplica e abençoa a nossa casa, Senhor Nós clamamos a ti, meu Pai amado Senhor Deus, eu te peço agora Uma cobertura espiritual sobre este lugar, Senhor Acabamos seus olhos poderosos ao redor desta igreja Com espada de fogo, espada desembolhada Lutando, pelejando em nosso favor Toda a cena, todo o nada inflamado do inimigo Que se levantar contra a nossa vida Conta a nossa família Conta os nossos projetos Podem estar sendo repreendidos agora Em nome de Jesus Nós abençoamos a nossa casa em nome de Jesus Nós profetizamos que a nossa casa é lugar de bênção Que a nossa casa é lugar de alegria, Senhor Que a nossa casa é lugar de abundância A abundância que vem de ti, Pai Não é a abundância do mundo Não é a abundância do homem É a abundância que vem do céu, Senhor Senhor Deus, eu irei ministrar a tua palavra nesse momento Usa-me como instrumento nas suas mãos, Senhor Eu não vim aqui anunciar a minha palavra Eu não vim aqui anunciar o que eu acho Eu vim aqui anunciar a tua palavra, Senhor E a tua palavra tem uma promessa Que depois que ela é lançada Ela não volta vazia Então a tua palavra será lançada agora E que ela possa ficar dentro de cada coração Esta é a melhor ação em nome de Jesus Amém Pode tomar o teu acento Dando glórias a Jesus Louvo a Deus e tributo a Deus Por estar aqui mais um dia Estivemos aqui ontem E hoje estamos mais um dia Nesta campanha tão abençoada E hoje representando o mês de outubro Hoje nós estamos aqui tomando posse Do mês de outubro do ano de 2017 Tenho plena convicção Que todos os outros meses Inclusive ontem, mês de setembro Nós tomamos posse pela fé E hoje não será diferente Você está no lugar certo Você está na hora certa Deus te trouxe aqui esta noite Porque Ele tem uma palavra Ao teu coração Amém Ontem Eu estive ministrando Aqui na igreja Sobre a importância De não passarmos a mão por cima Dos problemas Que os problemas Que surgem dentro do nosso lar Devem ser resolvidos Para que não venha a ter Circunstâncias maiores Estive orando ao Senhor Durante Logo após que eu saí daqui No meu carro Durante a noite Durante a manhã E o Senhor Me deu à luz esta palavra Que tem por tema Cheio em lugar vazio Que contrarte esse, né Uma pessoa cheia Só que num lugar vazio Quando nós olhamos O livro do profeta Samuel O autor Um profeta ungido por Deus Escolhido pelo Senhor Consagrado desde o ventre da sua mãe Separado desde o ventre da sua mãe Para a missão De ser um sacerdote Da casa de Deus Um homem que honrou O seu ministério Um ministério difícil Porque o povo de Israel Era um povo Dintenciado A se desviar Da presença de Deus Quando nós olhamos O todo o contexto bíblico Nós vemos Ali um contexto de juízes Onde juízes Eles Se distanciavam Do Senhor Ora estavam bem Do Deus E ora estava distante De Deus Então Entra O povo pede O mundo já estava vivendo Numa monarquia Onde o rei Reinava Diante de um povo Então o povo de Israel Sentiu o desejo De ter um rei De ter um rei Que viesse A governar O povo de Israel E neste mundo Samuel É um profeta Fundamental Porque Samuel Foi um instrumento De Deus Para levantar Os dois primeiros Reis da nação De Israel Quando nós Fazemos Essa leitura É uma leitura Até bastante conhecida Que fala Que fala de modo geral Sobre a vida De Davi Que ele estava Fugindo Do rei Saúl Que era o rei De Israel Que tinha sido Ungido Por Samuel Para ser o rei De Israel Só que agora Saúl Ele estava Perseguindo A Davi Por que Isso estava Acontecendo Porque Vivia Uma sucessão Familiar O rei Saúl Ele queria Que quem reinasse No seu lugar Era o seu filho Jônatas Só que O escolhido Do Senhor Era outro O escolhido Do Senhor Para assumir O trono De Israel Era Davi E essa notícia Não agradou Nada A Saúl Saúl Então De uma caçada Mortava Davi Porque Saúl Não queria De maneira Nenhuma Que Davi Assumisse O trono De Israel Agora Olha Davi Davi Foi consagrado Rei Sendo que Já tinha Um outro Rei No governo Agora Imagina Saúl Como se sentia Eu nem morri Já estava colocando Ouro no meu lugar Eu nem morri E já Deus já preparou Outro Para que viesse Entrar Para viesse Governar O reino de Israel Essa notícia Saúl Ficou Irada E a palavra Do Senhor Diz O Espírito Do Senhor Saiu Da vida De Saúl Aquele homem Que tinha sido Responsável Por várias vitórias Para o povo De Deus Agora Tinha se distanciado Da presença Do Senhor E agora Estava sendo Perseguidor Daquele que seria O futuro Rei De Israel Quando nós Fazemos uma análise Do texto Sagrado Onde nós Lemos Nós Entendemos E nós Podemos Refletir Num homem Nós podemos Ter essa visão Clara Do texto Que um homem Cheio de Deus Um homem Ungido De Deus Um homem Cheio de Profecias Repleto De promessas Em sua vida Um homem Levantado Por Deus Escolhido Pelo próprio Deus Para reinar Sobre o povo Dele Estava Fugindo Estava com medo De morrer Estava Com Uma angústia Terrível Porque ele tinha Também temor De tocar O ungido Do Senhor Então Davi Correu Fugia Da perseguição Que Saul Estava Implicando Sobre A vida De Davi Davi Este homem Cheio de Deus Agora foge E Davi Foge Para o lugar Que era o oposto Da vida dele É Era o oposto Davi Era um homem Cheio de Deus Mas estava Indo Para o lugar Vazio De Deus Davi Ele estava Indo Correndo Eu posso imaginar Assim Correndo Em direção A caverna De Arumão Um homem Cheio Agora se encontrava Em um lugar Vazio O texto Bíblico Também me faz Lembrar de José Um jovem Cheio de Deus Cheio de Promessas De Deus Jogado Numa cisterna Num lugar Vazio O inimigo Ele tenta Fazer isso Comigo Ele tenta Fazer isso Com você Ele tenta Fazer isso Na sua casa Você é uma pessoa Cheia de Deus Mas ele quer Te ver Na sequidão Ele quer Armar Estratégias Para não ver A tua alegria A tua felicidade O teu regozijo Diante de Deus E muitas vezes Nós nos encontramos Cheios de Deus Mas em lugares Tão vazios De Deus E o que era A caverna de Arumão O que era Que significava Porque o tema Deste capítulo É justamente esse Davi Esconde-se Na caverna de Arumão E o que era A caverna de Arumão Arumão Esta palavra Significa Justiça do povo Significa Refúgio Significa Esconderismo Davi Estava Indo se esconder Estava indo Para o esconderismo Com medo de ser E naquela caverna Não era apenas Um lugar vazio Davi não correu Para Um lugar Onde É Não tinha nada Caverna de Arumão Já era Um lugar conhecido Quando nós olhamos As pessoas Que moravam Ali dentro Daquela caverna Aí que nós Percebemos Que aquele lugar Era vazio Estava cheio De pessoas Mas totalmente Vazio De Deus Querido Eu não sei Qual o problema Que você está enfrentando Na sua casa Pode aparentemente Ser um lugar Mais vazio Mas se você estiver Cheio De Deus O inimigo Vai ter Ele partir Retirado Quem eram as pessoas Que moravam Lá nessa caverna O texto sagrado Diz No versículo 12 Capítulo 22 Que eram Estavam ali Pessoas foragidas Posso entender Até mesmo Que eram Pessoas aprisionadas E não A correntes E não A algemas Mas pessoas Aprisionadas A pensamentos Negativos A Cadeiras Que o inimigo Estava impondo Sobre aqueles homens Eram Todo tipo De homem Com todo tipo De problema Homens assassinos Homens Debedores Homens Depressivos Homens De uma fama Encontravam-se ali Homens Totalmente vazios De Deus Davi então Entra Neste lugar Davi então Cheio De Deus Cheio De promessas Entra Neste lugar Mas Sempre que alguém Cheio De Deus Entra num lugar Algo Diferente Algo De Sim Sempre que alguém Cheio De Deus Entra em algum lugar Algo De diferente Acontece Quando a minha mente Vai além Jesus Cristo Só foi sedentado No deserto Depois que ele estava Cheio Do Espírito Santo Nós só conseguiremos Vencer As tribulações E as lutas Da nossa vida Se nós estivermos Cheios Da presença De Deus Davi estava Cheio Mas se encontrava Num lugar vazio Mas basta Uma pessoa Cheia Para contagiar Quem está vazio Basta Uma pessoa Cheia De Deus Para contagiar As pessoas Que estão vazias Estes homens Estes homens Estavam Desacreditados Na sociedade Ninguém queria mais Esses homens Por perto Ninguém queria mais Ver eles No meio da rua Ninguém queria mais Dar trabalho Ninguém queria mais Dar emprego Porque eram Moves Com uma fama Com problemas E a única solução Que eles tinham Era ir para a caverna De Adon E agora Eles eram Companheiros De Davi E a palavra Do Senhor Diz Que aqueles homens Ao Se depararem Com Davi Era como Eles estivessem Fazendo uma Lista A minha mente Faz imaginar Davi Cheio de Deus Chegando no lugar Contagiando Aqueles 400 Homens Encorajando Aqueles 400 Homens Olha Tu tem solução Olha Tu tem um valor Inestimável Olha Você é importante Para Deus Olha Eu acredito Em ti Podemos ver Davi Aqui neste texto Sentando Um a um Com 400 Homens Dando auxílio Pastoral Ajudando Ajudando Aqueles homens A se reiverem Outora Eram homens Desacreditados Na sociedade Mas agora Eles eram Valentes De Davi Porque teve Alguém Que imputou Naqueles homens A sociedade Não queria Os reis Não queriam Davi Disse Eu quero Eu pago Um preço Pela vida Desses homens E aqui nós vemos Que mesmo diante das lutas Da dificuldade Das perseguições Deus sempre levanta Pessoas improváveis Para te ajudar Pessoas improváveis O que dizer Daquele garoto Com cinco prães E três peixinhos Uma pessoa Totalmente improvável O que dizer De Gideão Na menor Família Família De pessoas Que Fabricavam Ídolos Se achavam A covarde Deus usa Os improváveis Para fazer Grandes homens Eita O que dizer Do próprio Davi Nem o profeta Quando olhou Para Davi Não queriam De Davi Mas o Senhor Disse Enquanto Tu olha Para a aparência Dele Eu olho Para o coração Para de derramar Eu olho Que esse é Deus escolhido Deus usa Pessoas improváveis Deus usa Eu Uma pessoa Improvável Deus usa Você Pessoas Que aos olhos Da sociedade Talvez Não valeriam Nada Mas para Deus Nós temos Um valor Inestimável E o preço Que ele nos Cumprou Foi De um valor Maior ainda O sangue Derramado Na cruz Quando nós Analisamos Todo esse contexto Nós tiramos Daqui Pelo menos Quatro Lições Básicas O homem O homem de Deus Davi Ele se torna Líder Daqueles homens Outro momento Aqueles homens Não queriam compromisso Com nada Mas agora eles eram Fieis a Davi Davi se fez Líder deles E aqueles homens Que eram Assassinos Cabisbaixos Depressivos Homens problemáticos De espíritos Fracos Agora estavam Fortes Cheios de Deus E agora eles saíram De homens Desprezíveis Para ser conhecidos Com os valentes De Davi E Davi se fez Líder deles Porque é o líder E você é líder Na sua casa O líder Não é aquele Que manda O líder É aquele Que segura Na mão E diz Eu estou aqui Para te ajudar Foi isso Que Davi fez Com aqueles Quatro Seus homens E isso Nós devemos fazer Dentro Da nossa casa Um bom pai Uma boa mãe Muitas vezes Não é aquele Que só manda Mas é aquele Que pede Aquele Que conversa Que ajuda Você não vai ter Apenas Guerreiros E oração Dentro da tua casa Você vai ter Companheiros Que vão te ajudar No que você Precisa E aqueles homens Começaram a servir A Davi Em tudo Davi começou Ali um grande Exército Uma pessoa Cheia de Deus Ela consegue Influenciar Pessoas Que estão Vazias Uma pessoa Cheia de Deus Ela se torna Líder Você é líder Na tua casa Você é uma Liderança Que der No teu local De trabalho Você tem Um ministério Você tem Um ministério Na casa Do Senhor Deus te faz Líder de oração Deus te faz Líder de intercessão Deus te levanta Como líder Na tua casa No teu trabalho E dentro Da igreja Sabe por quê? Porque Deus usa O improvável E aí você vai ser Líder de pessoas Davi se fez líder Daqueles homens Diante do chamado De Deus Diante de tudo isso Deus levanta Pessoas Para te ajudar Agora Davi Não estava mais Sozinho Agora Davi Não estava mais Sozinho Agora Davi Tinha homens E mulheres Homens e mulheres Que estavam Ao lado dele Agora Davi Tinha um exército De 400 homens Deus vai levantar Pessoas Para te ajudar No teu ministério Deus vai levantar Pessoas Para te ajudar Em oração Na tua casa Deus vai levantar Pessoas Para te reter Como líder Nessa geração Deus vai levantar Pessoas Improváveis Para te Abençoar Davi não apenas Abençoou A vida daqueles homens Ajudando A cada um Mas Davi Foi Principalmente Ajudado Por aqueles homens Quando uma pessoa Cheia de Deus Mesmo estando Num lugar vazio Deus levanta Pessoas Para o ajudarem E isso Estava acontecendo Com Davi Terceiro ponto É que Deus Sempre Providenciará Benção Para você Em meio A luta Em meio A perseguição O nosso Deus É Deus De provisão Quando Davi Ia Em direção A cadeira De anulão Deus já tinha Providenciado Todo o cenário Para que Davi Fosse abençoado Mesmo diante Da prova Meu irmão Que você está passando Dentro da tua casa Dentro do teu trabalho Diante dos problemas Deus sempre Vai dar suporte Para que você Vira vencer As lutas Eu tenho uma frase Que eu digo Que ser cristão Não significa Ter ausência De prova Mas ser cristão Significa ter esperança Em meio As provas E essa esperança Às vezes Pode estar Do teu lado É alguém Que Deus Te levanta Para te ajudar Deus está levantando O corpo de Obrejo Nessa igreja Para orar Pela tua vida Para orar Pelo ministério Você não está Sozinho Nessa jornada Deus está contigo Conta com Deus E conta com a igreja Deus providenciará Tudo Mesmo diante Das perseguições Quarto ponto É que Deus nos fortalece Nos momentos De avançar Davi chegou lá Dentro da caverna De Adulão A cavar Davi chegou lá Dentro da caverna De Adulão Capespaixo Davi chegou ali Na caverna De Adulão Achando que não Tinha mais solução Mas Os mesmos homens Que Davi ajudou Foram os mesmos Homens Que deram ânimo Para que Davi Continuasse A sua jornada Deus te fortalece Mesmo Nos momentos De perseguição Mesmo Quando Está dando Aparentemente Parece que está dando Tudo errado Dentro da tua casa Sim Está Deus te fortalecendo Para você não desistir De orar Para você não desistir De buscar Para você continuar O propósito Quero convidar você A ficar em pé E eu já quero convidar você A vir aqui na frente Que eu quero orar Por você Se de repente Os problemas lá Na sua casa São muitos Eu quero dizer Que Deus é maior Eu quero dizer Que Deus é maior Olha O gigante Pode ser grande A luta Pode ser tremenda Mas Deus É maior Na tua vida Deus me trouxe Aqui nessa noite Para orar Pela tua vida Para ministrar A bênção Sobre a tua vida Sai do teu lugar E vem Que eu quero orar Por você Você que está passando Por um momento De aflição Você que está passando Por um momento Difícil Lá na tua casa Lá no teu trabalho Eu quero ser instrumento De Deus Na tua vida E quero orar Por você Sai do teu lugar Vem, 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 vem Mas vem com fé Não fica Olha Se você não vier Com fé Para cá É melhor você Ficar no teu lugar Porque a fé É instrumento Que Deus usa Para que o milagre Aconteça E a palavra de Deus Diz Se nós tivermos fé Do tamanho De um grão de mostarda Já é suficiente Para transpor montanhas Vem com a fé Que você tem E Deus É que opera o milagre Deixa o resto Com Deus Deixa o resto Com Deus Vem apenas Com a tua fé E a palavra do Senhor Diz Que Ele carregou Sobre si As nossas dores E pelas suas Pisaduras Nós fomos Sarados Entrega os teus Caminhos ao Senhor E confia nele E o mais Ele fará Na tua vida Fecha os teus olhos Começa o grau Eu quero que você Agora apresente Esse problema Que você está Enfrentando Eu quero Peço permissão Do pastor Que os presbíteros Possam estar Ungindo os irmãos Aleluia Olha Sinta que Quando este óleo Tem um poder Sobrenatural Quando ele Colgar na tua vida Aleluia Glória a Deus Que ficou aqui Aleluia Este óleo Este óleo Tem um poder Sobrenatural Quando este óleo Tocar Na tua vida Creia Que os problemas Estão sendo Resolvidos E a tua família Está No altar De Deus Eu queria que os presbíteros Começassem Nos dizemos Por favor Vamos ministrar Sobre a vida Dos irmãos A bênção De Deus Vamos ministrar Sobre a vida Dos irmãos Que todo mal Vai cair Vamos ministrar Sobre a vida Dos irmãos Que o inimigo Está derrotado Em nome de Jesus Cristo Hoje nós estamos aqui Tomando o passo Do mês de outubro O mês de outubro Vai ser uma bênção Na tua vida É Começou Apresenta pra Deus Apresenta pra Deus Pode começar a ungir Apresenta pra Deus Os teus pedidos de oração Apresenta pra Deus Apresenta pra Deus Agora Não importa O tamanho do teu gigante O nosso Deus é maior 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 O Deus é maior O Deus é maior O Deus é maior Desistir de um cheiro Sua destra me sustenta E me faz Sinta a Deus te tocando Sinta a Deus visitando Te derrama aos pés O Senhor Chora Fale a vida O Deus Profetiza A bênção Sobre a tua casa O inimigo não vai resistir Em nome de Jesus Mas Revaldecer O Deus O Deus O nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus O Deus O Deus Já posso ver pelos olhos da fé Deus oferendo milagre Já posso ver pelos olhos da fé Deus restaurando Mudando-se com ações Deus vai usar o improvável Deus vai usar o improvável E vai te surpreender Em nome de Jesus Deus vai usar o improvável Para te abençoar Deus vai usar o improvável Você vai se surpreender Diante do milagre Você vai se surpreender Diante da presença de Deus Por toda a vida É o que você vai se surpreender Por toda a vida Jesus vai se surpreender Por toda a vida O que você vai se surpreender Cidadão te visitando Cidadão te enchendo Não importa onde os teus filhos estão Não importa se eles estão em outro estado Não importa se eles estão em outro país O nosso Deus é o único presente Ele está em todos os lugares E eu te ponho nessa noite Pra restaurar a tua vida Pra restaurar a tua família Pra quebra-se junto O meu Deus é o único presente Não desistia de mim O meu Deus é o único presente O meu Deus é o único presente Deus está aqui nesse lugar Deus está aqui nesse lugar E ele é o único lugar na tua vida Pra restaurar a tua família A tua família nos atrai, Deus A tua família nos atrai, Deus A tua família nos atrai, Deus Não desistiu de mim A tua família nos atrai, Deus O meu Deus é o único presente O meu Deus é o único presente Eu vou desistir de mim É o único lugar na tua vida O meu Deus é o único lugar na tua vida Eu vou estar orando agora Eu vou estar orando agora Sabe o único lugar na tua vida Sabe o que é o único lugar na tua vida Eu vou estar orando agora na tua vida Eu deixei isso no final Eu vou estar orando agora Porque a família de Davi Não deixou ele sozinho não Quando Davi foi pra caverna A tua família foi atrás Quando Davi foi pra caverna A família foi junto A tua família está contigo Nos bons e nos bons momentos A tua família é do Senhor Jesus Cristo Deus e Pai são o Senhor Senhor Deus, nós estamos aqui na tua casa Estamos sentindo a tua presença Diante da tua face Senhor Deus, estamos orando E eu abençoo a vida dos meus irmãos Que vem vindo a esta reunião, Senhor Nós estamos aqui pela fé Como no posse do mês de outubro E nós já profetizamos que outubro vai ser uma bênção Nós já profetizamos que outubro vai ser uma bênção Que outubro Deus vai trazer emprego Pro município de Mazagão Que outubro Deus vai trazer empresas Pro município de Mazagão Que no mês de outubro vai diminuir a criminalidade Que no mês de outubro vai diminuir a prostituição Que no mês de outubro Muitas pessoas vão aceitar a dica do Salvador É uma bênção a tua vida em nome de Jesus Você vai ter 2017 de vitória 2017 de vitória 2017 de vitória 2017 de vitória E eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus Eu quero que você levante tua mão pra cima assim E nós vamos declarar três vezes Bem forte Eu estou no posse do mês de outubro Em nome de Jesus E lá no culto do meio dia nós trabalhamos com campanha E uma vez eu perguntando pra Deus Por que? Por que? Três vezes? Sempre se fala três vezes? E o Espírito Santo falava pra mim Que a primeira vez É pra nós tomarmos posse Pra nós mesmos A segunda vez É pra mostrar pro inimigo Que nós estamos tomando posse E na terceira vez É a confirmação de Deus É a bênção sobre a nossa vida E nós vamos declarar Eu tomo posse do mês de outubro Em nome de Jesus Com muita fé Um, dois, três Eu tomo posse do mês de outubro Em nome de Jesus Eu tomo posse do mês de outubro Em nome de Jesus Eu tomo posse do mês de outubro Em nome de Jesus Fecha tua mão Toma posse Na nação de pós pra Jesus Volta pro teu lugar Ó o banho Glorifica nosso Senhor E agradeço a oportunidade Em nome de Jesus O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me apresenta E me faz me enganecer Mas vamos aoberta agora O Deus do impossível Não desistiu de mim Mas vamos aoberta agora Você vai oferecer o sonho do sacrifício Ao Senhor das pessoas Amo a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nós vamos ofertar agora Vamos ao cantinho Olha, vem com as braços A salva, vem E você vai fazer aquela oferta especial Nós conversamos ontem Nós vamos ofertar Para a nossa família Ofertar para a nossa Vida pessoal Para a nossa comunhão E o creio Amados irmãos Tem feito coisas Grandiosas Vamos colocar em prece Para fazer isso com mais alegria Mateus vai levar o cenouro Com um hino gostoso Enquanto ele louva Você vai sair do seu lugar Você vai ofertar E vai ficar Aguardando um momento aí Nós fazemos uma grande oração A grande conferta Deixando por Jesus Glória a Deus Sei que os teus olhos Se pretentos permanecem aqui Aleluia Glória a Deus Aleluia